Qual a diferença entre prefixado e pós-fixado? Os títulos de renda fixa podem ser pré ou pós-fixados. Os prefixados são aqueles em que você já sabe de cara qual vai ser o rendimento. Os que não determinam esse rendimento já na largada são chamados de pós-fixados. Pode parecer que os prefixados são melhores porque você já sabe onde está pisando, mas não é bem assim, tá? Os pós-fixados não são tiros no escuro. Eles podem não falar no início quanto vão render, mas seguem critérios de remuneração que são determinados na emissão do papel. Por exemplo, ao comprar um tesouro Selic, você não sabe quanto vai estar a taxa básica de juros no futuro, no resgate, mas sabe que aquele título vai render a Selic. Se a Selic subir ou descer, ele vai acompanhar. Inclusive, esses são os títulos mais conservadores do mercado. Os fundos DI, como acompanham a Selic, também são pós-fixados. Já o tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, já fala de cara ao rendimento. Se ele render 8% ao ano, por exemplo, não importa o que acontecer com a inflação ou a Selic. Esse título vai render os 8% estipulados. E tem também títulos que misturam as duas coisas, com um pouquinho de cada um. O Tesouro IPCA+, por exemplo, que também é do Tesouro Direto, funciona assim. Quando você compra o título, já sabe que vai render uma taxa pré-determinada, mais a inflação, que você só vai saber lá na frente mesmo. Não tem um título melhor que o outro, depende da estratégia, de quanto você conhece e acompanha o mercado. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu gostei e se inscreva no canal da Genial para receber mais conteúdos como este. Também separei outros dois vídeos aqui do lado, eu acho que você vai gostar. Legenda Adriana Zanotto